Olá, meus amigos e amigas do canal da Clássica Tarros, hoje eu trago para vocês, isso aqui é um Ford Focus GLX RET 2.0, carro 16 válvulas no ano 2011, vou mostrar os detalhes aqui para vocês, faróis com lampras halógenas, faróis de neblina, feito na cor preta, muito bem conservado, com manual chave reserva, rodas de liga leve, freios ABS, EBD e CBC, controles de freio em curvas, detalhes, roda área 16, perfil do pneu 205 barra 55, feito contém manual chave reserva, retrovisão com pisca, contém alarme, vou mostrar aqui a parte interna para vocês, os detalhes da porta, o acabamento com os detalhes em couro, acabamento de luxo, vidros elétricos nas quatro portas, bloqueadores de vidro, retrovisores elétricos, travas elétricas, veículo completíssimo, aqui tem os controles de farol, ajuste de altura do banco do motorista, os bancos revestidos em couro, apesar de ser um carro rete, o veículo contém um bom espaço interno, vou mostrar aqui os detalhes, que a ligação é pelo power, pelo botão power, só taca a chave próxima do veículo, conta com câmbio automático de quatro velocidades, com modo manual, ar condicionado, ar quente, desembaçador, limpador traseiro, som MP3 player, CD player, com conexão bluetooth com o celular, possível atender as chamadas, e todos os detalhes, só no canal da Classific Carros, veículo contém computador de bordo, direção eletro-hidráulica, aqui atrás tem o controle de som, atrás do volante, os volantes são revestidos em couro, apesar de ser um carro com design esportivo, traz uma boa comodidade, vou mostrar ali a parte traseira para vocês, um Ford Focus GLX 2.0, aqui os detalhes da parte traseira, contém seis alto-falantes, aqui a amplitude, três encostos de cabeça, cintos de três pontos, abrange uma ótima segurança também, os bancos são rebatíveis e bipartidos, ganha espaço maior no seu porta-malas, o veículo está muito bonito, está querendo saber o preço desse carro? é só acessar você de carro.com, tirar todas as dúvidas, lá você vai encontrar fotos, tudo mais sobre esse veículo, ou sobre outro de nosso estoque. conta com um bom porta-malas, de trezentos e cinquenta litros, os bancos bipartidos e rebatíveis, que ganham espaço maior, internamente no seu porta-malas, aqui os detalhes da borracha, o carro está inteiramente novo, tem um bom desempenho, veículo 2.0, de cento e quarenta e oito cavalos, é meus amigos, está procurando um veículo para um bom desempenho, sem descontar o conforto e a segurança, esse é o carro para vocês, esse aqui é um Ford Focus GLS, 2.0, 16 válvulas, carro automático flex, no ano 2011, você vai encontrar esse carro aqui na classificada, rua Carolina, Florencio e Guanabara, em Campinas, nosso telefone é 3243-6665, ou acesse nosso site, vocedecarro.com, quer que eu esteja direct? clique no link na parte de cima deste vídeo, ou se inscreva no canal, clicando no link na parte de baixo, essa é a classificada, negociando veículos e fazendo amigos.